Só acontece o mais louco que o outro Nos manguei todo camuflado pra jado de ovo Encima do tramolho Domingueira, lupeira na face, na selfie, tô chave tipo vigarista Tô no toque do meu foguetão, vou pro gente, parte pro peão com a bandida Vou lembrar das antigas, que eu passava do teu lado e era poucas palavras De deboche dizia, que o sem futuro com ela nunca rumou nada E os foguetes hoje tá guardado, só acontece o mais louco que o outro E os madraque todo camuflado, trajado de ovo em cima do tramolho É porque tô virando boato, com os policia dentro da favela Que os menino tá dando trabalho, o narco vai se perder, imagina na reta E os foguetes hoje tá guardado, só acontece o mais louco que o outro E os madraque todo camuflado, trajado de ovo em cima do tramolho É porque tô virando boato, com os policia dentro da favela Que os menino tá dando trabalho, o narco vai se perder, imagina na reta É o WG Splash Funk, tá bom? Ego Mix! O moleque dos fix! Ego Mix! Domingueira, Lupeira, na face, na selfie, tô chave tipo vigarista Tô no toque do meu foguetão, vou pro jet, parte pro pião com a bandida Vou lembrar das antigas, que eu passava do teu lado, era poucas palavras De deboche dizia, que o sem futuro com ela nunca rumou nada E os foguetes hoje tá guardado, só potência o mais louco que o outro E os madraque todo camuflado, trajado de ovo em cima do tramolho É porque tô virando boato, com os policia dentro da favela Que o menino tá dando trabalho, o narco vai se perder, imagina na reta E os foguetes hoje tá guardado, só potência o mais louco que o outro E os madraque todo camuflado, trajado de ovo em cima do tramolho É porque tô virando boato, com os policia dentro da favela Que o menino tá dando trabalho, o narco vai se perder, imagina na reta Ego Mix! O moleque dos fix! Ego Mix! É o WG Splash Funk, tá bom?